Música Meu querido amigo, Felipe Ávila, como é que está você meu cara? Tudo bom? Oi Ed, você? Tudo bem, maravilha, que prazer enorme encontrá-lo Felipe Paulo Há quanto tempo, cara? 60 anos de amizade, mais né? 60 anos de amizade, mais, mais Eu fui pra vila, tinha 2 anos de idade, você nasceu 3 depois Música Eu tive a oportunidade de dormir na casa dele Uma família que sempre nos acolheu muito bem E sempre tivemos muito tempo juntos É verdade, a sua mãe também, uma mãezona Tocava piano muito bem Aliás, a família de músicos, né? Quer dizer, o Jarbas, o mais velho Sempre foi um expert na parte de piano Era um supra solista E o Felipe como o mais jovem dos 5 irmãos Pegou isso aí E o Fabinho também Te ajudou também Também toca no violão Sim, claro, vocês tinham um conjunto É, todos nós éramos, vamos dizer, o conjunto e a bandinha da garagem e das casas ali da vila E de amigos do entorno, né? Foi um estímulo grande Ele nos via tocar, eu, meu irmão E muito do que o Felipe tem hoje Veio com certeza dessa influência toda bacana da nossa infância Eu queria saber o que você vai hoje apresentar São músicas de CDs que eu já gravei Algumas do Janela, outras do Quase Tudo, Chaxim e Amazônia E como eu gravei também dois CDs de músicas dos Beatles Nós vamos tocar uma música também dos Beatles De um desses CDs, né? Eu, praticamente, comecei a ouvir música ouvindo Beatles Na casa dos amigos, eu não tinha um equipamento de som em casa, né? Quando eu era menino Então eu via na casa dos amigos e tal Disco, aquelas coisas Na minha casa não tinha som, tinha rádio, né? Mas na casa do Geraldo que eu tinha acesso a poder ouvir na vitrola da casa dele Os discos de Beatles E eu me apaixonei, menino, né? E muito mais tarde eu passei a perceber uma riqueza enorme na música deles Quando eu comecei a anotar, tirar a música deles e escrever Aí eu comecei a perceber uma riqueza enorme de detalhes, de compassos em cinco Músicas em cinco por quatro na Era Comum Muita coisa na música deles não acontecia nas outras bandas de rock da mesma época E aí, dando aula, eu usava esse material do repertório da música deles Pra tocar na aula E tudo funcionava gostoso Numa levada tipo bossa nova, samba, canção e tal, baião E aí comecei a perceber que poderíamos fazer um primeiro CD com música dos Beatles com esse sabor brasileiro Dois violões, aí começaram, ah, então vamos pôr percussão também nessa, vamos pôr um baixo Aí começou a crescer um pouquinho Mas mantendo essa característica que eu tinha percebido Que ficava interessante desse jeito, com essa roupagem, a música deles Minha casa, de certa forma, era também um ponte dessa parte musical Por causa que tinha essa vitrola grande Como a casa do Felipe também era um ponte por causa do piano Então eu, garoto, ia ver o irmão mais velho Tocava piano maravilhosamente bem E compositor Música clássica Música clássica E tinha música própria dele que se apresentou aqui na PUC Duas irmãs e o meu irmão mais velho atuavam numa peça OEA do Roberto Freire E eu gostava muito daquele ambiente, do teatro e tudo E eu acompanhava eles e eu era encarregado de desligar a luz Pra todo mundo ir embora, então era o meu trabalho, né? Assisti a shows aqui incríveis Teve um show do Hermeto que eu assisti aqui, ainda menino Tinha eu e mais cinco pessoas na plateia, um teatro desse tamanho E depois ele vinha tocar aqui na porta E a gente saia andando também pela rua com o som, ele tocando ainda depois do show Uma escola maravilhosa A minha casa todos foram obrigados a estudar música Meu pai obrigava todos a estudar música Como meu pai faleceu, eu tinha sete anos E eu não peguei essa coisa de ter que estudar por obrigação, né? Não podia ter violão na minha casa, eram instrumentos de vagabundo Tinha toda uma educação muito rígida por parte do meu pai Então quando meu pai faleceu, aí a partir daí muitas portas se abriram na minha casa Meus irmãos conquistaram muitas coisas Começou a entrar violão em casa, os conjuntos que eles formaram Aí eu comecei a me interessar por aquilo Aí comecei a tocar um pouquinho de violão, piano um pouquinho Aí eu não tinha mais bateria Minha mãe ainda tava pagando aquela bateria Então eu tive que mudar de instrumento Foi obrigado a mudar de instrumento Mas era minha paixão a bateria logo de começo, assim, né? Pode ser um cabelinho a mais pra mim do sax, por favor Eu sou um batera que eu adoro tocar de tudo Mas a música brasileira, ela é incrível, né? E fazer o som do Felipe é muito bacana porque tem toda essa linguagem rítmica muito diferente Ele é um guitarrista que trabalha muito essa parte rítmica Além da parte melódica e harmônica Mas é muito legal a conversa que a gente tem nos instrumentos, né? Tocando Porque a batera é totalmente rítmica e ele compra essa ideia Como é que se dá aqui a marcação do baixo no som do Felipe? Geralmente a gente chama essa parte de cozinha, né? Então a conversa se dá mais aqui, né? Claro que apoiando a melodia, a harmonia Eu conheço o Felipe, a gente se conhece há um tempo, né? Chegamos a ter um grupo que a gente tocava samba jazz, né? E era um grupo interessante Porque era eu, o Felipe, o meu primo, né? O Daniel da Alcântara, o Zé Eduardo Nazari e o Zé Ró de baixo E o Felipe, ele tinha a paciência de transcrever os arranjos daquela época E tentava deixar o mais organizado pra gente, né? Então ele conseguia, né? E a minha relação com ele é assim, é confiança Eu sei que ele é organizado, ele confia em mim E a gente dobra as melodias, né? Ele gosta de tocar melodia mesmo não tendo um outro instrumento harmônico Às vezes ele não toca a harmonia Então ele dobra comigo as melodias e às vezes ele faz a harmonia, né? Era muito legal que eu me lembrei também Tinha uma mulher que trabalhava na sua casa de empregado doméstico, a Má E ela pediu autorização pra minha mãe E nos levou pra assistir a Jovem Guarda, em 68 Foi uma coisa muito marcante pra mim, né? Pra assistir a Jovem Guarda ali, no Teatro da Record ali na Consolação, né? E numa outra oportunidade, ela levou eu e o Zé Roberto Foguinho Pra assistir um programa do Tio Molina, da TV Bandeirantes Aí chegamos lá, tinha uma mulher na plateia perguntando Vai bater um campeonato de conjunto e tal, tem alguém que quer participar? E esse meu amigo levantou e falou, eu quero, eu quero A gente nem tinha um conjunto aí Aí ele nos diz, como é que chama o conjunto? Os Únicos Era eu e ele só, né? Aí chegamos na escola, convidamos os outros dois amigos pra participar da banda E fomos lá Aqui eu fiz minha primeira comunhão, crisma E comecei a tocar na missa aqui, violão Tecnicamente eu sou autodidata Eu comecei a estudar aos 17 anos só Comecei a estudar música Estudei com o Luiz Roberto Oliveira Meu primeiro professor de música Ele toca bem violão, mas as aulas aconteceu no piano Depois eu fui estudar com o Claudio Leal Ferreira Professor muito legal também, que tinha sido aluno também do Luiz O Roberto Sion e o Félix Wagner Que foram meus professores Mas professor de guitarra e de violão nunca tinha O que você faz com o violão aqui hoje? São duas músicas minhas também Uma que chama Janela, que é do CD Janela É uma música mais tranquila, que tem um clima meio zen É uma casa que eu morei em Vargem Grande E o visual dessa janela dava pra uma mata, assim Tinha muitos pássaros, uns bichos diferentes que apareciam também E era um lugar bastante tranquilo também, né? Então tem essa tranquilidade dessa música meio... E a outra música chama Juquei, que é da praia Porque eu adoro aquela praia Sempre que eu posso nós vamos pra lá E compus lá É uma música mais swingada, um pouco mais agressiva Tem uma improvisação também Ele quando compõe sempre tem um elemento inusitado Então você tem uma música que pode ter alguns acordes convencionais, etc. Mas de repente pinta uma coisa que você não espera O que é muito legal Então o Felipe tem isso Ele tem uma criatividade muito grande pra compor Pra arranjar muito interessante também Porque ele arranja coisas convencionais Mas de repente tem uma pitada de uma coisa mais avant-garde, né? Que ele gosta também de fazer Quando você compõe é sempre no violão ou às vezes na guitarra também? Quase sempre no violão Tá mais na mão o violão, né? Não precisa ligar o aparelho, né? A ideia original, aí eu vou escrevendo, vou desenvolvendo Aí eu monta um playback pra tocar junto Aí de repente ela começa a tomar um outro corpo Aí vai pra guitarra ou não Uma última experiência que eu tive assim Uma ideia inteira vindo aqui na minha cabeça Eu tava em Manaus fazendo esse CD Amazônia E eu acordei de madrugada cantando uma música Que é a música Tambaqui Aí eu pensei, ai meu Deus, eu vou ter que levantar e escrever isso Que amanhã eu vou acordar e não vou lembrar de nada E ela foi tão legal E o pensamento todo dela Uma coisa que pra mim é rara Aí eu levantei e escrevi a música toda de madrugada lá E essa música aconteceu dessa forma Mas normalmente pra mim compor Parte da ideia de um exercício De um estudo que eu esteja fazendo Pode ser um pensamento harmônico Pô, esse acorde depois desse Se eu substituir esse pra cá Tentando fazer coisas diferentes, né? Então, às vezes, a maioria das vezes surge uma composição Através de um exercício De um laboratório que eu esteja fazendo Tô mexendo com uma receita aqui Coloco um elemento aqui Aí de repente, opa, aí clareia E aí sim eu passo a desenvolver aquela ideia Que eu considero interessante Eita, o lugar de São Domingos, hein? No nosso tempo não tinha prédio, não tinha nada aqui Era só casa Só casa Só casa Tinha até pinguim ali Pintal da casa Era um enorme Cobra Viado Exatamente Era uma coisa totalmente natural ali Os jardins eram enormes, cheios de frutas É Legal, meu querido amigo Prazer em vê-lo Tudo de bom Sucesso sempre, Felipe Obrigado Pra nós todos Saúde Saúde pra todos Continua tendo esse sucesso maravilhoso, meu querido Vocês também Muito obrigado pela presença Pra você, pra Rosa e pra toda a família, tá bom? Maior emoção Até aqui Mene Monteiro Grande baterista, engenheiro de som Parceiro de muitos anos Nós tínhamos 14, 15 anos quando nos conhecemos Mas aqui ele mora como Mané Quando ele mudou pros Estados Unidos Ficou lá muitos anos Aí virou Mene Ele fez parte de um dos primeiros grupos que eu tive assim também Eu e o Luciano, né? Exato Nossa, era bem... Olha, eu acho que a gente não tinha 14, 15 anos não Era antes Porque eu lembro que eu estudava há pouco tempo Eu tava estudando na escola do Zimbotril No clã Isso aí eu tinha uns 13 anos e tal É por aí Eu acho que a gente se conheceu nessa época Foi bem no começo pra mim Foi o primeiro grupo musical que eu levei a bateria Montei, toquei, suando, nervoso Foi com o Felipe Que já tocava muito na época É um grande virtuoso, né? Sempre foi Segundo o Caetano Ou virtuoso, né? O Felipe eu conheci no começo de adolescência Ali no bairro de Perdizes, né? E o Felipe sempre foi uma pessoa muito importante pra mim Na questão musical também, né? Não só como amigo, virtuoso, né? Um cara muito estudioso Naquele começo, ficávamos lá trancados nos quartos Estudando o dia inteiro, né? Era uma coisa incrível Nós estamos aqui na Vila Madalena Um bairro que eu morei aqui muito tempo Depois das Perdizes também E aqui é o bar que era o bar do Sujinho O nome do bar era Sujinho E a primeira feira da Vila Madalena aconteceu aqui nessa esquina A gente tocava em cima do caminhão E algumas meia dúzia de barracas vendendo artesanato, livros E era um bairro naquela época 75, 76 Era um bairro muito barato de viver, de morar Aluguel Casas grandes com quintais grandes Com um quartinho no fundo Esse quartinho virava estúdio facinho, né? E tinha muita gente de cinema morando aqui Todos os artistas estavam começando a vida, né? Aí eu conheci o pessoal do grupo Papa Poluição também O Cid Campos também era desse grupo E nós nos encontrávamos muito aqui nesse bar Ficava aberto todos os dias Tem muitas memórias desse lugar aqui Nós tocamos também numa outra feira com o Grupo Casa 3 Tinha uma estrutura também de artistas muito legais O Grupo 1 também tocou O pessoal que fazia parte desse movimento do Lira Paulistana Primeiro de Stando Breck, Eliette Negreiros Tamara Assunção também da século Arrigo Barnabé Tinha vários grupos, o Grupo Rumo Então foi um bairro que teve um movimento cultural muito intenso Nessa década de... final da década de 70 e começo da década de 80 Eu acabei trabalhando com algumas das estrelas da época Quando eu voltei, como produtor fonográfico Eu trabalhei bastante com a Nauzete, a pintora Nauzete Produzi o primeiro disco do Luiz Tati Que é o compositor do Rumo Nos anos 80 eu tive um grupo que chamava Casa 3 Que era um grupo bastante arrojado De composição, de músicas próprias Na onda meio Hermeto Depois teve o grupo Sexo dos Anjos Também que a gente teve uma atuação bastante importante em São Paulo No Teatro Lira Paulistana Viajamos bastante A gente tinha uma agenda bastante cheia de trabalho E também era um trabalho próprio, autoral E uma formação interessante Tinha o Luiz Brasil de guitarra também O Bandolim, que é baiano O Cid Campos, que é paulista O Chico Carlos, que é do Crato, o Ceará O Guelo, o Mineiro E todos compunham Então tinha uma diversidade de ideias bastante interessante Essa informação brasileira Que tanto o Guelo quanto o Luiz tem De ritmos brasileiros, gêneros brasileiros Em que medida isso entra no seu som também? Eu acho que de uma forma muito significativa Além de eu gostar muito disso É uma coisa que está muito presente Fazer uso disso e de naturalmente prestigiar A mesma música brasileira Que é muito rica, né? Baião, frevo, samba, bossa, maracatu A harmonia da bossa nova, que é mais rica Se aproxima da harmonia da música europeia, do jazz, né? Mas tem uma energia muito grande em termos de ritmos, né? E eu procuro fazer uso disso, sim Mas sem deixar de fazer uso de outras coisas do planeta também O Lira era um lugar muito especial Porque ali em Pinheiros Você tinha uma escadinha meio para o subterrâneo O palco era pequeno Eu me lembro Havia aqui bancadinhas assim Que subiam em frente Uma coisa muito compacta E eu me lembro que nossa sensação foi muito, assim, de orgulho Porque a gente estava tocando no mesmo palco Em que haviam se apresentado ali Muitas vezes os caras, uns músicos Que tinham uma preocupação, digamos, um tanto mais elevada Em relação a essa combinação de música popular brasileira com música internacional Que era uma coisa que a gente já estava testando E eu acho que essa combinação toda nos unia, de alguma forma A esse pessoal do Felipe e do Lelo E de pessoas da vanguarda paulistana Que estavam seguindo numa direção diferente Mas que acho que por acaso ali havia um ponto em comum Que eu acho que é parte da vanguarda relacionada com o Lira paulistana O Sexo dos Anjos tinha uma atividade bastante grande Nós sobrevivíamos dos shows que fazíamos Gravações também, trabalhávamos com outros artistas Gravamos o primeiro disco do Thiago Araripe, Cabelos de Sansão Foi toda a base, os arranjos de base do Sexo dos Anjos que fez Onde eu escrevi também o meu primeiro arranjo para uma música dele Chamada Cine Cassino Esse grupo foi muito atuante Ali nós pudemos aplicar, vamos dizer, todo o nosso estudo Então tinha músicas do Felipe, músicas minhas, músicas do Chiquinho, do Luiz E assim a gente ia compondo o trabalho E Felipe já tinha um repertório Eu lembro que ele fazia, na época tinha umas fitas cassete Que eram mais profissionais assim Com os trabalhos dele, com as músicas que ele ia compondo E músicas para mim emblemáticas, coisas que eu nunca vou esquecer O Cid é amigo meu de infância também E quando eu voltei dos Estados Unidos Eu recebi um convite do Cid para montar um estúdio Que chama MC2, até hoje é o estúdio do Cid E nós fomos sócios naturalmente com a força do Augusto Com quem eu tive o privilégio de conviver bastante E eu gravei e mixei o Poesia é Risco É o primeiro disco do Augusto com o Cid Conheci o Cid com 10 anos de idade praticamente E naquela época já frequentavam a casa do Augusto, Caetano, Gal, Gil, Tom Zeto Eu tinha muita admiração por tudo aquilo, né? E eu compunha Como eu não sabia tocar muitas músicas Eu não tinha som em casa Eu ficava inventando sons, né? E o Augusto percebeu que eu tinha uma linha assim meio diferente Eu ia mais para esse lado dos sons estranhos Eu gostava mais daquela coisa E ele sentiu o interesse de me mostrar muitos sons, né? E ele tinha uma cultura sobre a teoria da música também Ele foi a primeira pessoa a me falar sobre dodecafonismo Que é a estrutura da música atonal E eu me interessei muito por aquilo Ele falando parece que é uma música que você está ouvindo Às vezes eu não entendo nada do que ele está falando Mas eu estou adorando ouvir E ele me adotou querendo mostrar sons E eu sou muito grato a ele Porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas a partir daí Ele tem uma formação muito boa, né? Ele passou por muitas coisas na vida musical dele Mas ele é um músico de jazz, claro Tem essa formação da música brasileira contemporânea também, né? E ele mistura todos esses elementos brasileiros com o jazz e o rock, né? Porque como todo guitarrista teve que passar pelo rock, né? Então pegou toda essa influência do rock também na guitarra A gente fez um disco que chama-se percussônica Que é muito interessante porque ele tocava uma guitarra sintetizadora Então você tinha um roqueiro, claro, né? Que você ouvia aqueles efeitos de rock e tal Guitarra distorcida, som de sintetizador e tal E muito som de percussão com a guitarra também Porque a gente na percussônica fazia muito isso, né? Cada um tocava o seu instrumento Teclado, Zé, Zé Eduardo bateria e percussão E ele na guitarra imitando sons de percussão também Então ficou uma coisa muito interessante Um trio que eu tenho o maior carinho Um trabalho de altíssimo nível, qualidade Lelo, pra mim, é um dos maiores músicos do mundo Paralelo a isso também eu já estava trabalhando Na casa de shows Palladium, no Chapeão Dourado Lá eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com muitos artistas A cada seis meses o show eu trocava Enfim, foi uma experiência, uma escola maravilhosa Tocando arranjos do José Bremonti com tantos artistas, né? Paralelo a isso eu já estava trabalhando com o Manu Loter Um grande amigo, eu tenho o maior carinho Muita gratidão por todas essas oportunidades E a partir daí comecei a desenvolver o meu trabalho de composição Trabalhos que eu já tinha, mas que nunca tinha tido a oportunidade de gravar O Felipe é um artista complexo no que diz respeito à música, né? Porque ele pode compor algo bem simples, bem brasileiro, bem raiz Como pode também ficar bem elaborado, complexo, hermético Ele tramita por esses universos aí com facilidade, né? Tem uma execução, eu sou produtor fonográfico Uma das minhas atividades principais Ele é um dos melhores violonistas do Brasil no momento É um grande guitarrista também, arranjador, tudo isso Mas violão é um instrumento complicado de se gravar Porque a execução tem que ser muito limpa A execução do Felipe é algo de nível internacional para mais Um dos melhores violonistas do Brasil Como é bom ter amigos, né? Como é bom ter amigos Mas não é monteiro Mas não é monteiro Mas não é bom ter amigos Mas não é bom ter amigos Mas não é bom ter amigos